Mostrando aqui agora o escoramento da base de uma cortina, ele tem que ser muito forte, muito bem escorado, porque se não for, todo tirante que está feito aqui em cima, apesar de segurar, corre o risco de ter uma fuga desse aterro aqui do tardós da cortina que está por trás, aqui para frente. Então por isso que quando você faz isso tem que ter um escoramento pesadíssimo para não correr o risco, além de durante a concretagem naqueles nichozinhos que estão aqui, isso aqui é abrir. Então isso aqui é utilizado até da cura inicial do concreto e você fazer a pré-fixação dos tirantes nessa parede. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje, um abraço, até mais.